Olá pessoal, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje, um vídeo rápido aqui sobre o GTA Online Que Rockstar, então, anunciou mais uma DLC para o modo online Essa DLC vai sair agora em dezembro e ela ainda não anunciou uma data específica Eu vou deixar aqui na descrição, obviamente, o site Social Club para vocês olharem lá também E eu vou mostrar aqui para vocês as imagens que foram liberadas por ela E eu vou falar um pouco também da DLC O nome da DLC será Importação e Exportação Que vai chegar agora em dezembro E ela até menciona aqui a Muamba e tal, então seria um esquema parecido com a Muamba Aí você vai pensar, ai meu Deus, eu não quero mais isso Calma aí, Genivaldo, como é que vai funcionar essa DLC? Essa DLC, pelo que eu li aqui, ela vai ser focada, mas no roubo de carro Veículos de luxo, veículos exóticos, como ela mesmo colocou aqui Então a gente vai roubar esses veículos, personalizar Pelo que eu vi, dá para a gente personalizar também e vender por um valor muito alto Como ela colocou aqui, então os lucros serão altos, como ela falou aqui E ela faz um gancho também, aquela da DLC, que foi a beira da lei, que saiu há pouco tempo Meio que vai ter uma ligação, eu vou explicar já o porquê Então depois que a gente roubar esses veículos, a gente pode melhorar eles, modificar e vender esses veículos Então vai ser basicamente uma concessionária que a gente vai ter de veículos roubados Veículos de luxo, de alto custo E claro que nesse assalto, nesse roubo que a gente vai fazer, vai ter uma dificuldade, né? Obviamente também teria ali um conflito com polícia e com rivais Para dar uma dificuldade a mais, para ficar elegante e bem louco, né? Estilo Muamba ali Parecido, só que diferente, né? E para mim agora, a coisa mais importante que tem nessa DLC A gente vai poder comprar um galpão Galpões, tem aqui novos galpões Que cabem até 60 carros dentro Ai meu Deus, eu vou guardar meus carros tudo em lá, que eu estou sem espaço Calma, Genivaldo Eu acho que esses galpões aí que ela fala que vai caber, né? Quase uma concessionária realmente 60 veículos são para os veículos que a gente roubar Eu acho que os pessoais não vai dar para a gente guardar lá Eu só acho, não tenho certeza, porque ela não fala aqui na postagem E essas garagens, né? Gigantescas, como ela mesmo fala aqui Seria adicionada ao escritório que a gente já tem, né? Porque não tem aquela parte do escritório do GTA Online, não tem? Então seria adicionado isso aí Esses escritórios, esses escritórios não Esses galpões gigantes que caberiam aí 60 veículos ao total E que esses mesmos poderão ser personalizados como a gente quiser, né? E também terá uma oficina elegante lá dentro Para a gente poder modificar, creio eu, né? Não precisa sair de lá e tal Para modificar os veículos e vender esses veículos mais caros Então a gente rouba, modifica, arruma, deixa elegante e vende bem mais caro E espero que a margem de lucro seja bem grande, né, Rockstar? Para aguentar e comprar tanta coisa, né, miga? E não se sabe também aqui ainda se esses veículos que a gente roubar A gente vai poder usar, tipo Ah, eu vou passear com esse veículo aqui Eu não sei se vai poder isso também, que ela não fala aqui Mas o galpão vai ser decorável, né? A gente vai poder escolher personalização e oficina Tem duas imagens que provavelmente eu passei aí para vocês Que é uma oficina, um galpão, melhor falando Um galpão bem simplesinho, mas simples Creio eu que será mais barato, né? Tem bastante veículos ali E tem o mais chique, elegante, né? Você vê ali umas luzes elegantes Paranoia que o carro sobe ali Um negócio da molesta Esse galpão eu acho que vai ser um dos mais caros, né? Provavelmente E também esses galpões poderão ter até três andares Meu Deus do céu, é muita riqueza Pois é Esse aí que deve ser o de três andares Eu não sei também, né? Só estou especulando aqui Então, cara, eu vou deixar aqui na descrição Para vocês conferirem mais informações Ainda não tem uma data específica De que dia vai sair essa DLC Mas vai sair esse mês E também tem uns veículos novos aí, né? Vocês viram com certeza aí Eu coloquei umas imagens Para vocês verem aí Esse carro que dá para a gente subir nele e saltar Não faz ideia Que vai ajudar aí Pelo que eu vi na fuga Algo assim Enfim É isso Está aqui então o resumo Dessa nova DLC Que vai chegar esse ano Para o GT Online Óbvio que quando sair No mesmo dia Eu trago para vocês Todas as novidades Os galpões Os veículos Como é que funcionam os roubos Eu vou trazer tudo para vocês E vou tentar fazer uma live também Sobre essa DLC, né? Mas enfim Fica ligado aqui no canal Já se inscreve aí se não é inscrito Ative o sininho Que eu vou trazer para vocês Todas as atualizações E lançamento aí Dessa DLC E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquela avaliação Deixa aquele like Comenta aí embaixo Se vocês vão comprar Se vocês acharam Ah cara, eu vou comprar nada Preguiça Não sei Comenta aí, né? É isso E a gente se encontra então No próximo vídeo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau